A galera tem ficado muito na dúvida sobre o Velvet, sobre o processador que veio esse smartphone, que é o lançamento da LG, né? E galera, podem ficar muito tranquilos em relação a isso, porque o 845 Snapdragon da Qualcomm é um processador excelente, galera. Dentro da categoria de preço que esse smartphone tá, ele realmente vai entregar muito benefício. Você vai conseguir filmar em 4K, ele tem uma estética muito bonita, tem câmeras muito boas, um outro ponto também muito forte é a qualidade da tela com bateria. Então assim, é um smartphone muito completo. Eu sei que algumas pessoas estão meio receosas porque é um processador de dois anos atrás, mas não é qualquer processador de dois anos atrás, pessoal. É um processador muito bom, é um processador de muita qualidade, então isso dá uma diferença total. E pra muitas pessoas, pra você que tem um padrão básico de utilização, do tipo, você utiliza rede social, você gosta de acessar Instagram, Facebook, gosta de acessar vídeo no YouTube, quer ver o Netflix, quer mandar e-mail, utilizar o WhatsApp, quer baixar aplicativo bancário, aplicativo de mercado, aplicativo de comida, você quer jogar. Todos os jogos que hoje tem na Play Store aí que fazem sucesso, você vai conseguir rodar com muita tranquilidade nesse smartphone, assim, isso não é um problema. É óbvio que ele não é voltado pra jogos, tá, pessoal? A gente tem que deixar isso muito claro, porque tem pessoas que querem pegar o smartphone e colar e colocar 100 jogos, os jogos mais pesados que tem no mundo, e rodar vários jogos tudo ao mesmo tempo, sabe? Aí você não vai conseguir, o smartphone vai esquentar, vai ter problemas em processamento. E isso aconteceria com qualquer smartphone que não seja de um perfil gamer e construído pra quem gosta de jogar. Agora, se você não tem esse estilo e tá com medo do processador, eu diria que você não precisa ter esse tipo de medo, porque realmente é um processador muito bom. É de dois anos atrás, mas é um processador top de dois anos atrás. Seria melhor do que você pegar um processador atual, mas que não tem esse nível de processamento e essa qualidade, tá bom? E também é um smartphone muito rápido pra memória RAM, pra você que vai trabalhar em multitarefa. Então, a LG não trouxe esse aparelho pro Brasil à toa. É um novo reposicionamento da marca. A LG tava muito conhecida por estar trazendo aparelhos que são muito simples, sabe? Tipo, aparelho do vovô, da vovó, que não tem muitas funções e os caras melhoraram muito de anos pra cá. E agora ela tá trazendo o Velvet realmente pra se posicionar e começar a colocar aparelhos muito legais. Então, esse aparelho é muito show de bola. É por isso que a gente tá vendo muitas pessoas falando e muita gente falando positivamente do aparelho. Porque a LG realmente chegou colocando algo super bom no mercado pros tempos de hoje. pras tecnologias que nós temos nesse momento, pra aquilo que a gente precisa utilizar. Então, se você tava com medo do processador do Velvet, não precisa ter medo, tá bom? É um processador muito legal sim. E se você faz essas tarefas que eu comentei com vocês, cara, super tranquilo. Vocês vão conseguir utilizar sem problemas, tá bom? Não precisa ter medo, porque é um processador bem legal. Gente, eu tô deixando um link aqui na descrição do Velvet aí, o preço mais legalzinho que eu consegui encontrar. Quem quiser é só acessar aí o primeiro link lá, vocês vão poder ver mais informações, ver a ficha técnica, ver mais detalhes, tá bom? O link tá aí embaixo. Deixa seu like se você curtiu. Aproveita pra se inscrever aqui no canal também, tá bom? Ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você já tá utilizando o Velvet no seu dia a dia, você faz algumas aplicações específicas, utiliza algumas funções específicas, comenta aqui com a galera aí como é que tá sendo o seu uso, o que você tá curtindo nele, o que você não tá curtindo. Isso vai ser muito legal, porque vocês participando aqui do canal, cada um tem uma opinião diferente. Vocês participando aqui do canal, vocês vão ajudar várias outras pessoas que também acessam aqui o canal e querem saber um pouquinho mais, beleza? Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!